Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você resolver esses probleminha que dá nos vestidos. E aí chegou aqui chateada, disse que o vestido não sabe como foi, que estragou, e acho que encostou em alguma parede, alguma coisa assim, já estava cheio de... Olha, puxadinho, tá vendo? É uma renda, um vestido que vale a pena arrumar, assim que eu falei pra ela, dá pra eu vestir ainda algumas vezes, tá vendo? Até aqui em cima, aí o que eu vou usar? Um isqueirinho, pode ser uma vela também, se você tiver mais destreza, pode ser uma vela também, encostar, mas tem que ter muito cuidado pra não queimar o tule, tá vendo? Aqui, ó. Aí eu faço isso aqui, ó, e puxo, entendeu? Dá uma verificada, se tá tudo ok, né? Eu venho, ó, e puxo aqui, ó, tá vendo? Aí se ficar um pontinho preto, depois você tira ele, tá? Deixa eu ver aqui, aqui, ó, olha aqui, tá vendo? Tanto que tem defeitinho, ó, aí defeito, é linha puxada, aí você vem rapidinho, ó, tem que ser rápido, porque senão você pode queimar o tule, entendeu? Aí se você tem dificuldade, você peça, linha um pano primeiro, né, ó, todo fiozinho que tiver, eu, ó, corro e faço isso, olha. Aqui nas laterais, ó, sempre, às vezes pode ser uma dica que às vezes você já sabe, né, mas tem outras pessoas que não sabem, tal, então vem facilitar a sua vida, não é verdade? Ó, eu mesma isso aqui eu aprendi sozinha, testando aí, teve uma época que fazia muito aqueles queimadinhos na beirada das roupas de crepe, né, então a gente vai treinando, né, e aí uma hora ou outra, mesmo que demore um tempo, já tem muitos anos isso, a gente lembra, né, a nossa memória, graças a Deus, ela parece um computador, igual o Google, aí você vai lá, digita ela, e ela lembra algumas coisas que você não tem, assim, não tem feito com frequência, né, olha esse aqui, ó, olha o tanto, aqui tá, então eu venho, ó, rapidinho, tem que ser um isqueiro que esteja funcionando, funcional mesmo, aí você vem de novo, ó, rapidinho, aí você me pergunta quanto que eu copo pra fazer um serviço desse, né, aí o seu é o limite, né, aí você vai ver com a cliente, o que você tá fazendo mais dela, não é verdade? aí eu geralmente, eu cobro 15 reais pra fazer, tá? não tem como ser menos, porque ela não, se ela fosse fazer isso aqui, ela queimaria a roupa, não era? então eu tenho que cobrar pelos meus conhecimentos, ah, mas é uma, é um, né, é só umas linhazinhas, não, né, então temos que nos valorizar, tá, minhas amigas e amigos, né, ó, tá vendo como é que ficou bem melhor? aí você dá mais uma verificada, puxa o tecido, né, ele não é uma renda boa, né, vamos dizer assim, mas dá pra usar muitas vezes ainda, né, pessoal, olha só, tava bem estragadinho, né, olha só, tô dando mais uma apropriadinha, aqui nas costas, ó, tá vendo, aqui tá solto, dou uma verificada, tal, né, então a dica de hoje é essa, tá bom? vocês me aguardem que eu estarei voltando novamente, qualquer hora, ok? um beijão pra vocês!